Lala, 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 lala Essa arma quem quiser beber Só a Cristo deve me correr Outra água nos pode crescer Mas a de Jesus nos faz viver Nessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos pode crescer Mas a de Jesus nos faz viver É só Cristo